O superfaturamento nos contratos licitados e o possível pagamento de propina na compra de equipamentos, medicamentos e execução das obras do governo do estado são investigados. O grupo que efetua o pagamento de propina para ser contemplado por contratos administrativos. Outro grupo, ele fez doações para as campanhas para que pudesse também contratar. Mas como foi dito, a individualização e o desenho, a configuração geral, isso ainda está sendo apurado para que a gente saiba exatamente qual é a medida da participação de cada uma das pessoas que estão sendo conduzidas aqui. Até agora foram cumpridos 193 mandatos judiciais. 163 pessoas foram chamadas para prestar depoimento. Desse total, a polícia encontrou 129, entre elas o governador do estado, Confúcio Moura, que passou seis horas na sede da Polícia Federal. E foram feitas cerca de 52 perguntas para mim, sobre os mais variados temas, todos eles originados da Operação Termópila de novembro de 2011. Eu quero dizer a todos vocês que eu realmente acho que estamos no caminho certo para poder esclarecer todos os fatos solicitados nesses depoimentos. A polícia acredita que a quadrilha tenha movimentado quase 300 milhões de reais e desviado mais de 57 milhões de reais dos cofres públicos de Rondônia. Três pessoas foram presas temporariamente. Um delegado da Polícia Civil, cunhado do governador do estado e o ex-secretário adjunto de Finanças. O atual secretário da Fazenda ainda está foragido. Segundo a polícia, durante as investigações foram descobertos pagamentos indevidos a agentes públicos. E até a criação de um fundo propina, que chegava a movimentar cerca de 2 milhões de reais por mês. Essa corrupção, essa apropriação em débito de recursos públicos precisa cessar. Então nós temos aqui a demonstração da união da força do estado, combatendo o crime organizado dentro do poder. A Polícia Federal mantém os detalhes da operação em sigilo, segundo ela, para manter o sucesso das investigações. Essa foi a maior operação da Polícia Federal nos últimos anos em número de mandatos.